Tem um céu Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera seguinte, cheguei, cheguei Galera seguinte, a gente ganhou uma faca aqui, estamos jogando na face seat, beleza? Vamos ficar ou vamos mudar? E vamos jogar de CT aqui, né? Nem sabia como escrevia E bora Tô liga então Vambora, vamos ver o que vai roubar aqui Eles vão acabar com o D Passou o golpe do 2 Bantana Morto Nice, nice Só eles Só eles Ó, tá lá não haja Tem outro lado, tem outro lado Vagão do meio C4 Bora, joga um pouquinho mais avançado Acznie Tem um pouco Uma Há A fiance Liga Faltamos 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 Ligação? Aqui na... O que é bom? O que é bom? Não confusa a bomba E... Caiu dois bombeiros, três bombeiros Mais um céu Banguei Mais um céu Banguei Banguei Usando já Tivemos dado uma espreisadinha ali e matava ele Vamos, vamos Acertar Smoke aqui Viu Boa Ok Boa 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 Tem um cima Baixo C4 Joguei Deixa eu botar cima aqui Boa Eu não estou acertando essa smoke aqui Olha lá Boa 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 O que é? Morto Estava em cima ou em baixo? Voltei, voltei Cima do vagão verde, desceu Deu do bombe, um Afeira Tá no lado Isso não tem, tem que pegar Caralho de bombeiro. Tem um em cima. Aqui em cima está forçado. Tem mais um zumbi? Comigo. Tem mais um zumbi. Peguei ele. Peguei um aqui Vamos para o fundo Entra a bomba, entra a bomba Eu vou te montar na liga Não da cara Cai para o alho Bombeiro O barato está chegando Não da nada Madeira, céu É tudo lá, Verdão Nossa Ficou Eu estou te montando um flashbang Embaixo, embaixo, mata, 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 mata Rápido Ganha tempo, ganha tempo Ganha tempo Ganha tempo isso Descobre Nice, nice Peguei um B Tem mais um B aqui GG, valeu galera Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar, deixa o like, se inscreve aí E é nóis